Se você escolheu uma relação com uma pessoa narcisista, ou se você gostou muito do relacionamento com uma pessoa com esse perfil mais voltado para a grandiosidade, aqui usando o narcisismo até no senso comum, de forma mais abrangente, mais genérica, provavelmente você tem uma das três características que eu vou mencionar no vídeo de hoje. Eu já vi pessoas falando aqui nas redes sociais sobre o que leva o indivíduo narcisista a escolher você. Quais características fazem ele se sentir atraído por você, ou fazem ele escolher você como uma pessoa para se relacionar, para manter naquele jogo de sedução, de descarte, atração, lobbombing, os termos que o pessoal usa por aí. Mas e você? Algumas pessoas não gostam de ser abordadas por uma pessoa narcisista, ou não sendo inconfortáveis, ou imediatamente após perceber o padrão, terminam o relacionamento. Só que algumas pessoas têm mais dificuldade para terminar o relacionamento. Algumas pessoas se atraem predominantemente por pessoas assim. Algumas pessoas escolhem e insistem numa relação mesmo após perceber o relacionamento. Então se esse é o seu caso, você provavelmente tem uma das três características que eu vou mencionar aqui. A primeira delas pode ser meramente uma distorção cognitiva. A gente fala muito na terapia cognitivo-comportamental das distorções cognitivas que o conteúdo é negativo. Então na ansiedade, por exemplo, tem a distorção catastrófica. Ou seja, você olha para a realidade, olha para o mundo externo, pensa em um fato, e você interpreta incorretamente aquilo de forma pessimista. Só que também existem as distorções cognitivas utópicas, idealistas. E talvez, quando você olha para a sua relação, você faz uma projeção utópica dela. Mais ou menos da seguinte forma, olha, a relação hoje não está legal. A pessoa não me dá atenção de qualidade. A pessoa oscila o comportamento dela. A pessoa já me traiu, sei lá, mente para mim, manipula. Mas eu consigo imaginar um futuro próximo, onde tudo isso vai ser resolvido e a relação vai ser ótima. Então há uma distorção cognitiva. Nem sempre esse pensamento utópico, esse pensamento idealizado, ele é fundamentado na realidade. Às vezes é só uma expectativa sua. E esse tipo de expectativa pode manter você por longos períodos em uma relação com uma pessoa que tem um traço narcisista. Então caso você identifique isso em você, existem ferramentas que dentro da terapia cognitivo-comportamental você vai aprender a corrigir esse padrão de pensamento. Segunda característica que pode manter você por longos períodos em uma relação assim. Você tem uma intolerância muito grande ao tédio e uma busca constante por grandes emoções, por fortes emoções. A relação com uma pessoa saudável, assim, aqui falando de forma genérica também, uma pessoa que tem habilidades sociais, que é comunicativa, que é transparente, que te trata bem, ela pode em algum momento ficar um pouco mais entediante. Porque é uma relação previsível. Você já conhece o padrão da pessoa, já sabe como ela vai te tratar, já sabe que ela não vai estar aleatoriamente mal-humorada, impulsiva, não vai te trair, não vai mentir para você. Então você fica confortável nessa relação. Idealmente, as pessoas deveriam buscar relações assim, porque são relações livres de traumas, de mentiras, de traições, de comportamentos desonestos. Só que algumas pessoas gostam justamente da adrenalina, gostam da incerteza, do medo. Sentem atração, inclusive, pelo medo. Aliás, no nível mais extremo disso, existem pessoas que buscam se relacionar com pessoas violentas. Eu comentei aqui o caso de um assassino, um sujeito norte-americano. Vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem depois. Mas o fato é que algumas pessoas realmente sentem atração intensa por fortes emoções. Se for o seu caso, mesmo que você perceba que a relação não é saudável, que a relação não é funcional, você vai sentir intuitivamente um desejo pela pessoa ou por se manter na relação. E aí o que a gente tem que fazer dentro da terapia, é claro, primeiro que você tem todo o direito de escolher voluntariamente uma relação assim, por qualquer que seja o motivo, mas muitas vezes não é uma escolha saudável. Então a gente vai fazer a chamada de sensibilização sistemática. Ou seja, você vai aprendendo a ficar longe de relações assim, vai se expondo ao afastamento, quase uma abstinência mesmo, e vai se expondo e familiarizando com uma relação que é mais monótona, mais previsível, e vai até naturalizando e aceitando melhor o sentimento de tédio, o sentimento de monotonia. Porque no fim das contas, esse pode ser o padrão mais saudável. E a terceira característica que faz você se manter em uma relação, principalmente, ou atrair até pessoas assim, também tem vídeo aqui falando sobre isso, é o esquema de autossacrifício. No senso comum, as pessoas falam, eu não uso muito esse termo, eu nem gosto tanto dele, mas o pessoal usa o termo a síndrome da salvadora, ou do salvador, aquela pessoa que quer se doar demais. E aqui eu não estou falando do altruísmo saudável, tá? Porque dentro de uma certa medida, em algumas condições, mesmo arriscar a si próprio, arriscar o seu conforto, é razoável, está dentro do esperado. Mas em alguma medida, o autossacrifício, por definição, ele é o extremo disso, ele é o excesso. Ele é quando você se pune, se sacrifica de forma indevida, sem critérios, e faz isso porque você não tolera ver a pessoa mal. Você não tolera o sentimento de culpa, o sentimento de egoísmo, que viria junto com, por exemplo, não estar tão disponível assim para a pessoa. Se esse for o seu caso, então, a gente vai identificar quais necessidades emocionais não foram atendidas, ou foram atendidas de modo traumático, porque que você alimentou esse esquema de autossacrifício, o que que isso diz sobre a sua personalidade, para que você aprenda a flexibilizar isso, e aprenda o que algumas pessoas vão descrever à sua volta, como você aprendendo a ser egoísta, que é você aprender a cuidar de si também, a cuidar de si primeiro, inclusive, para que daí depois você comece a dar gradativamente menos atenção para as pessoas, mas esteja, sim, agindo de modo altruísta. Fato é, na relação com uma pessoa narcisista, você geralmente não entrega a atenção, o cuidado, o afeto, o suprimento, até o recurso financeiro, você não entrega isso de modo saudável, você entrega o excesso disso, você se doa excessivamente por isso, você acha que aquilo é o certo, você acha que está apenas fazendo o seu papel, quando na verdade está tendo um alto nível de sofrimento com isso, e a pessoa não está retribuindo, a pessoa muitas vezes não está nem agindo de forma honesta com você, mas você segue fazendo aquilo porque você acredita que aquilo é o certo. Então, por definição, o esquema de autossacrifício não é um comportamento saudável, eu falei sobre isso em outro vídeo, vou deixar aqui listado também, vai ficar aqui no final, inclusive, agora no final para vocês clicarem aqui para assistir, e assim, é uma coisa que requer também terapia, porque isso não prejudica apenas o relacionamento afetivo, a pessoa que tem o esquema de autossacrifício, ela tem esse traço na personalidade dela, então ela vai se inclinar para o autossacrifício também com amigos, com familiares, no trabalho, então vai causar um prejuízo bem significativo. Caso você identifique isso em você, muito importante buscar um suporte profissional e treinar a capacidade de modificar esse padrão de comportamento. Queria saber de vocês agora, o que vocês acharam do vídeo, se vocês já identificam em vocês alguma dessas características, e o que vocês acham desse tema e dessa relação com o padrão de relacionamento. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e aguardo os comentários de vocês. Tchau. 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 Tchau.